Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário com a tag Histórias de Quintal. A gente viu essa tag no canal Ao Sol no Quintal, de Angela, que é uma pessoa maravilhosa, recomendo a todo mundo que conheça, se ainda não conhecem, se é que isso é possível de acontecer. O link pro canal tá aqui no box de descrição e vamos lá, depois que terminar esse vídeo. Essa tag vai consistir em 10 perguntas super diretas sobre livros, como se fosse tipo Ah, um café no fim da tarde, um quintal e tudo mais. Bem de boas. Bem de boas. E a primeira delas é Um Livro Triste. Eu teria o quê? Uma infinidade de livros para trazer aqui pra vocês. Porque eu, todo mundo, né? Como todo mundo sabe, eu gosto muito de livros tristes. Porém, o primeiro que me veio à cabeça foi esse de Cindy Arrendi, O Último Adeus. E aí ele vai trazer temas como suicídio, depressão, nessa vibe. O irmão da nossa protagonista, se eu não me engano, se suicidou. E o livro é justamente a época após isso, né? Que muita gente se culpa porque não percebeu eu antes, não sei o quê, não sei o quê. E a gente vai conhecer como é que ela vai lidar com isso e como é que as pessoas ao redor também vão lidar com isso. É bem pesado, bem triste. Mas é muito, muito, muito bom. Um livro triste também, que eu tenho aqui pra mim, que é o Gigante Enterrado, que eu já falei durante uma época bastante sobre ele aqui no canal. É um livro que vai mascarar a história através de uma fantasia. Não é uma fantasia muito pesada, mas ele vai tratar basicamente sobre memória, sobre fidelidade, sobre relacionamento, sobre família. E é um livro tristíssimo, que tem um final que deixa o seu coração partido em 50 milhões de pedaços. Segunda questão é um livro divertido. Eu já tô rindo. É, pra essa aqui nós escolhemos a mesma coisa. O quê? O mesmo livro que é esse aqui, ó. Hyperbole na Ralph. Gente. É muito engraçado esse livro. A gente falou dele há um tempão, faz muitos anos que a gente leu esse livro, é um quadrinho. É muito engraçado, assim, engraçado de você gargalhar. É divertidíssimo. Esse livro aqui, tipo assim, a autora, ela tinha um blog, daí com tirinhas e tudo mais, daí ela resolveu juntar todas essas tirinhas e misturar com, enfim, com descrições nesse livro aqui. Não tem condições. Esse traço, essa cara desse boneco, que na verdade é ela, é tipo, não existe, não tem no Brasil. É muito bom. Eu tinha esquecido que tinha, tipo, texto corrido, assim. Entendeu o quê? Não tem que crer. É muito engraçado, sério. Se tiveram a oportunidade de ler, leiam, que é muito bom esse livro. Três, o primeiro livro adulto que você leu. Eu quase não lembrei nessa resposta, mas eu coloquei a Mareninha, Ponteiro Lobato, porque foi um livro que eu li, apesar de ter sido aquela vibe obrigada, que vai estibular, não sei o que, não sei o que mais lá, mas foi um dos primeiros que eu li. Entendeu? Eu tô nessa vibe, mais ou menos. Eu lembro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na verdade, na minha vida, eu não lembro de mim mesmo, assim, lendo o livro, mas eu lembro a história, então eu considero que eu li. Quatro, um livro que marcou a adolescência. Como muitas pessoas já devem saber, eu não, por incrível que pareça, eu não era uma criança que lia. Eu odiava ler e eu comecei a ler ali pelos meus 15, 16 anos. Mas um livro que me tocou muito e que marcou muito foi o Caçada de Pipas, que eu já contei essa história aqui, mas foi o primeiro livro que me fez, de fato, deixar de sair de casa para continuar a leitura. Foi a primeira vez que eu senti isso, tipo, Ai, não vou sair de casa porque eu preciso saber o que tá acontecendo nesse livro. E foi muito marcante pra mim na época. O livro que marcou a minha adolescência é este aqui, A Mena que eu voava o livro. Foi um livro que eu amei e durante muito tempo eu ainda amo, embora não tenha mais tanta proximidade. Enfim, amo, amo, eu não tenho nem o que dizer, assim. É uma coisa com amor incondicional. Cinco, melhor autor que a escola lhe apresentou. Eu não tenho um livro em mãos aqui, porém, um livro que me marcou também na época, assim, que eu gostei muito, que foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu não sei se era porque a aula que eu, né, que eu tive, o professor que eu tinha de literatura era fantástico. Eu não lembro exatamente da leitura em si, mas foi um autor que na época me marcou muito. Ah, eu lembro. A aula que eu tive também foi fabulosa com Capitão Caverna. O autor que eu lembro aqui muito claramente da minha infância na escola é Pedro Badeira, que tinha aquela série dos caras, droga da obediência, droga americana, droga do pântano, sei lá. Uma alma de droga que tinha aquelas aventuras dos jovens. E eu amava. Pra mim era o melhor autor naquela época. Um livro lido por causa de um crush. Eu só pulo essa pergunta. Ai, toda vida que tem negócio de crush, eu pulo aqui nesse canal. É um fato, eu nunca sei. Desculpa, eu não tenho muito essas coisas. É tipo assim, como é? Você tá com o coração quebrado e lê? Ou tipo, é indicação? Não, é indicação. Que se a pessoa gosta, aí você vai ler pra você ter alguma coisa em comum. Pra ter uma coisa em comum com a pessoa, não. Então, é uma pessoa que a gente não conhece, então. Ah, isso é um bula, cara. Por quê? Um livro que gosta de dar do presente. Eu não tenho como escolher outro, se não, extraordinário. Amo. Eu já ganhei esse livro, acho que umas três vezes. E já dei, acho que quatro ou cinco. Inclusive, um delas foi pra Norbe. Eu amo. É um livro que eu acho que todas as pessoas, rapazes da terra, deveriam ler esse livro. Porque a mensagem dele é muito, muito importante. Lindíssima. Também, quem não conhece essa história, vá atrás. Porque, meu Deus, e presenteem as pessoas com esse livro. Porque é mais do que recomendado. Outro livro que tem essa vibe de ser muito bom do presente aí, que tem uma mensagem muito bonita, é Uma Mensagem de Esperança, de Tom Mitchell. Na verdade, assim, eu nunca dei de presente esse livro a ninguém. Eu ganhei esse aqui, mas gostaria com certeza de dar. E é, inclusive, uma dica, né? Se você procura algum livro pra dar do presente a alguém, ele vai contar a história desse jovem, que na verdade é o autor, que encontra um pinguim e leva ele pra criar. Só que a vida dele tá meio desgraçada, e o pinguim faz com que a vida dele volte a entrar nos trilhos de alguma maneira. Tá entendendo? É muito bonito. Oitava questão, um livro que provocou muita angústia. Também já falei sobre esse livro aqui no canal faz muito tempo, mas foi Interlúdio, de James McSeill. Esse livro, pra quem não conhece a história, ele vai retratar 30 anos, em média, de dois caras, dois adolescentes, na verdade, que acabam se apaixonando. Só que o pai de um deles é mórmon. Então vai envolver muita coisa no lugar da religião. E ele se passa na década de 70, se eu não me engano, então bem pós-ditadura, é uma coisa meio pesada. E ele se passa aqui no Brasil. Ele tá ali na linha antena e você fica sem saber se realmente foi uma história verídica ou não. É uma história muito bonita, mas é uma história muito sofrida ao mesmo tempo. Foi, assim, foi muito cheio desses sentimentos. Assim, cada hora a pessoa sente uma coisa muito diferente. Mas, assim, é muito bacana e, como eu falei, são 30 anos de história, então tem muita coisa pra ser contada. Um livro que me deixou super angustiado, mas não foi o tempo todo, mas exatamente quando foi terminando foi isso aqui. O Menino Que Desenhava Monstros. Que livro que eu não esperava foi esse. Ele vai acontecendo e você vai vendo as coisas acontecendo, achando que ele tá vendo uma coisa, só que, na verdade, ele acaba com todas as suas coisas. O quê? Com tudo que você imaginou e você fica desesperado, querendo que aquilo, sei lá, não seja verdade, que aconteça, que volte o tempo, alguma coisa do tipo. Eu amo. Nove. Um livro que sentiu muita dificuldade em terminar a leitura. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que nove tirou esse livro debaixo do ventilador, ou seja, ele é um apoio do ventilador hoje em dia. Desde que eu terminei de ler, ele funciona como um apoio do ventilador, esse livro. Meu Deus, claro, eu amo, gente. Ah, desde o teu primeiro. Tá, então eu vou dizer o meu. O meu, eu não posso nem estar rindo muito, mas... O meu foi no Guilherme Escuro de Guilherme Flynn em 2015 ou 2016. Dá pra ver pelo marcador, que é o primeiro marcador da gente que tá aqui dentro. A gente tá na página 58, desde lá. Faz, tipo, dois, três anos. E nunca mais, faz 84 anos. Na verdade, na verdade, em minha defesa, o que aconteceu foi que eu vi o filme e não gostei, tipo, dos atores. E aí, eu acho que eu fui com um pouco de ranço. Aí, me dei mal. Entendi. Mas, enfim, eu amo Guilherme Flynn. Só esse que ficou meio difícil. O livro do qual eu criei esse pequeno rancinho aqui. É esse aqui, ó. 1974, Red Riding, de David Pease. Isso aqui é um livro policial. Que aqui atrás dizem que é equivalente a um cruzado de dreita no queixo. Um amontoado de espasmos, nervosos e ritmos alucinantes. Não tem nada disso nesse livro. Foi um dos livros que mais me decepcionou na minha vida. Não sei se pode dizer que é uma decepção, porque eu não esperava nada. Assim, eu não conhecia muita coisa da história, apesar de meu irmão já ter tido lido... Hã? Isso aí. Ter tido lido na época e ter dito, ah, não é tão legal. Eu fui ler, né? Não sei o que eu tava esperando. Foi podre. Odei esse livro. É o meu apoio no ventilador até hoje. Um livro que foi divisor de águas em sua vida. É o seguinte, sobre essa questão entramos em um consenso de que este livrinho aqui, As 5 pessoas que você encontrou no céu, acho que a gente comenta pouco sobre ele, mas pelo menos pra mim, acho que eu li ali por volta de 2012, eu acho, 2010, 2012, mais ou menos. E foi um livro que me marcou muito na época. É uma história extremamente tocante e é uma história de um senhorzinho que ele morre e aí ele encontra algumas pessoas no céu, só que a gente sempre imagina, tipo no senso comum, sempre não, mas tipo no senso comum a gente imagina que a gente vai encontrar pessoas Queridas, próximas. Queridas, que a gente conhece, que não sei o que, e na verdade não é bem assim. Geralmente são pessoas que a gente nem sabe que a gente teve influência na vida delas, direto ou indiretamente, e aí tem muito essa mensagem. Ah, é muito bonito. Ah, fazer o bem, agir corretamente, né? Eu li, eu acho que faz uns dois anos que eu li, mais ou menos isso. Acho que foi. É, e foi tipo, mind blowing, assim, tipo, a vida muda completamente. É muito bom. Então, esses aqui foram os livros que nós escolhemos para esta tag. Se você tem interesse em respondê-la, as perguntas estão aqui no box de descrição, assim como o link do canal de Angela, só reforçando aqui o link... O link de compra também! O link de compra. Tá aqui, não esquece de clicar. Inclusive, se você quiser abrir primeiro, pode deixar logo reservado seus exemplares, pode deixar também que a gente não vai se opor a isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar seus comentários aqui pra gente conversar um pouquinho sobre estas maravilhas e ficar ligado em tudo o que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Cadê alguma coisa? Como é que eu vou saber? Seu celular é seu? É o seu! Sim, mas o seu é que você que sabe, né? E o seu? Sim, o meu tá aqui. Quem sabe de cada um é o seu. Eu vou... Ok? Ai que... Tá aqui!